Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está no projeto Banrisul Express 2015 e vamos resolver algumas questões da banca FDRH. Nós estamos na terceira aula ou terceira questão. Então, junto com essa questão, eu já dou um pouco de teoria e a gente acelera nesse projeto Express para que a gente detone esse concurso, ok? E mesmo que você não esteja inscrito nesse concurso, a matéria é comum para os outros tantos, ok? Não deixe de se inscrever no canal. Temos vídeos às terças e quintas. E agora, nesse período até o concurso, vai ter muito vídeo durante a semana. Não deixe de acompanhar, nós estamos na terceira questão, ok? Agora, eu vou deixar a questão na tela. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. E essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas, que o endereço está aí para vocês, ok? E aí, conseguiram resolver essa questão? É o seguinte, essa questão envolve dois conceitos. Um conceito de tabela verdade e um conceito de contradição, tautologia e contingência. Vamos começar com contradição, tautologia e contingência. Paradoxo e silogismo que estão nas alternativas não tem nada a ver com essa questão. Paradoxo é uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. Não dá para a gente definir se é verdadeiro ou falso. O silogismo está na próxima questão. Não deixe de acompanhar. Então, o que eu vou falar para você? O que é uma contradição? Contradição. O que é uma tautologia? E o que é uma contingência? Uma contradição é uma proposição composta em que a tabela verdade é totalmente composta por falsos, por coisa falsos, por coisa falsa, por conectivo, conectivo não, por valores falsos, falsos. A tautologia é o contrário. É uma proposição composta em que a tabela verdade é totalmente composta de valores verdadeiros. Verde não, verdadeira. E a contingência é os dois ao mesmo tempo. É uma proposição composta em que a tabela verdade vai dar falsa e verdadeira, em qualquer proporção. Por exemplo, pode dar uma tabela verdade falsa, falsa, verdade falsa. Como misturou falso com verdadeiro, acaba sendo uma contingência. Então, vamos analisar a nossa questão para ver se ela é uma contradição, uma tautologia, uma contingência, um paradoxo ou um silogismo. Mas eu já adiantei para você que não tem nada a ver com o paradoxo e tampouco com o silogismo. Vamos lá. E vai ser o seguinte. Carlito vai ao parque de diversões? A proposição é Carlito vai ao parque de diversões. Então, eu vou abreviar. Carlito vai ao parque de diversões. Ou, não é verdade, ele está negando a próxima parte da proposição. Não, é verdade que Carlito vai ao parque de diversões. Mesma coisa. Vai ao parque de diversões e, olha o conectivo, Florinda não vai ao cinema. Então, Florinda vai ao cinema, é assim. E quando a gente coloca um não na frente, então ela não vai ao cinema. É essa a proposição. Vamos ler e vamos interpretar. Carlito vai ao parque de diversões. Ou, não é verdade, quando a gente coloca esse não na frente, a gente está negando o restante. Não é verdade que Carlito vai ao parque de diversões. E Florinda não vai ao cinema. Nós vamos fazer a tabela verdade dessa proposição aqui. E ver onde ela se encaixa aqui. Então, como nós temos duas proposições diferentes, Carlito vai ao parque de diversões, está igual. A Carlito vai ao parque de diversões. Se tivesse não, é a mesma coisa, apenas negando. Então, nós vamos ter quatro linhas na tabela verdade. Vai ficar verdade, verdade, falso, falso. Como aqui é o mesmo, não mudou o valor lógico aqui, vai ficar igual. Verdade, verdade, falso, falso. Como nós assumimos que esse valor aqui é verdadeiro, sem o não na frente, com o não na frente, vai ficar falso. Só que aqui já tem verdade, verdade, falso, falso. E essa é a segunda proposição, então vai começar com falso. Falso, verdade, falso, verdade. Assim nós temos todas as combinações possíveis aí. Tudo bem? Agora é o seguinte, nós vamos resolver o parênteses primeiro. E depois resolver esse resultado dessa coluna com essa daqui. Parece complicado, mas não é. É o seguinte, vai ficar aqui. Olhando para essas duas aqui, e o resultado vai sair aqui no meio. Vai ser o seguinte, como é uma proposição, um conectivo E, para que seja verdadeiro, as duas parcelas têm que ser iguais e verdadeiras, simultaneamente. Onde isso ocorre? Apenas na segunda linha, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. E nas demais, verdadeiro com falso, é falso. Falso com falso, também é falso. E falso com verdadeiro, é falso. Se você está com dúvida nessas tabelas verdades, tabelas verdades, clica nesse I aqui, que tem uma aula exatamente para isso. Como a gente está resolvendo questão, tem que ir um pouquinho mais rápido. Tudo bem? Agora nós temos essa... Esse resultado. Só que, olha o não aqui na frente. Vai ser negado tudo isso daqui. O que significa ser negado? Trocar o valor lógico de falso para verdadeiro em todas as linhas. Isso aqui vai ficar o seguinte. Nós vamos colocar aqui o resultado. Vamos olhar aqui. Vai vir para cá. O não, ele inverte o valor lógico de todas elas. Se aqui deu falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui deu verdadeiro, vai dar falso. Se aqui deu falso, vai ser verdadeiro. E se aqui deu falso, vai ser verdadeiro. Agora, a gente olha essas duas colunas. Essa daqui e essa daqui. E o resultado vai ser essa do meio. Primeiro a gente resolveu aqui. Depois a gente veio para cá. E em seguida a gente veio aqui. E o resultado dessa coluna, a gente vai ver se é uma contradição, uma tautologia ou uma contingência. Vamos analisar aí. Essas duas aqui, verdadeiro com verdadeiro, é um ou. Precisa que pelo menos uma das duas parcelas seja verdadeiro para que isso seja verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro também. Falso com verdadeiro, também verdadeiro. Perceberam que deu tudo isso aqui. O que? Verdadeiro? Está vendo a tabela verdade totalmente verdadeira? Aqui, olha. Então, isso está na alternativa B. Essa proposição aqui, ela é uma tautologia. Ou seja, a tabela verdade dela, completinha, com todas as possibilidades, é verdadeira. Ok? Espero que você tenha entendido. Se o caso não tenha entendido, volta o vídeo ou deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Ok? Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar as próximas questões desse projeto aí, que tem mais dois, mais três amigos envolvidos para a gente detonar o edital do Banrisul. Ok? Até a próxima questão. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!